A organização do Rally Vinho Madeira não perdeu tempo e já começou em contacto com várias equipas. A RTP sabe que a organização quer ver na Madeira os três pilotos portugueses que neste momento estão a participar a nível internacional. Bernardo de Souza, Armindo de Rujo e Bruno Magalhães. Paulo Fonte já contactou Bernardo de Souza, em hipótese está a utilização por parte do piloto madeirense de um Mini preparado pela Grifon. Ou até pode passar pelo Ford Fiesta Super 2000, com o qual compete no Mundial de Rallys. Passando então a utilizar no Rally da Finlândia um Ford Fiesta alugado. Armindo de Rujo foi outro piloto que a organização já contactou e que tripula neste momento o Mini. O piloto bicapel no mundo já fez saber que gostaria de estar na Madeira. Mas como vai estar presente no Rally da Finlândia, o carro não chega a tempo de participar no Rally Vinho Madeira. Terá de passar pelo aluguer de um Mini a um preparador. Grifon ou ProDrive são hipóteses. Inscrito no Rally está Bruno Magalhães com o Peugeot 27 Super 2000. Outro nome que a organização gostava de ver na Madeira. Mas com a saída do IRC, a equipa terá de ser ajudada para poder marcar presença no Rally, que já não entra nas contas do campeonato. Um Rally que Bruno Magalhães já fez saber por várias vezes que é a prova favorita. A equipa tem contratualizado oito Rallys com os patrocinadores. E o Rally Vinho Madeira, como saiu do IRC, são obrigados a arranjar um Rally alternativo para pontuar para o campeonato. Desportivamente a equipa fica também prejudicada porque Bruno Magalhães já mostrou mais que uma vez que é capaz de lutar pela vitória. Jean Domenico Basso, que já venceu o Rally Vinho Madeira e agora corre com o Proton, é outro dos nomes que a organização quer ver na Madeira. Até porque o italiano também gosta da prova madeirense. A contactar a organização estão muitos pilotos que estão a fazer o campeonato da Europa. Caso de Renato Travaglia, que compete com o Ford Fiesta Super 2000 e já passou pela Madeira. Há-se o Alexa Wicks com um Ford Fiesta Super 2000. Antonino Lustac com um Skoda Fabia Super 2000. Só alguns, entre outros. Os inscritos estão já a 21 pilotos. Caso de Giovanni Vergano, que tem como objetivo vencer o campeonato europeu de duas rodas-motrizes. João Magalhães já consta dos inscritos, assim como outros pilotos madeirenses. Do continente Pedro Meirelles, Pedro Pérez, José Veiga e Romulo Mineiro, que será navegado pelo madeirense Jorge Gonçalves. Mário Oliveira e o eurodeputado Nuno Teixeira vão participar no Rally Vinho Madeira, a bordo de um Mitsubishi Evolução 10. As inscrições com o preço reduzido terminam no próximo dia 30.